Vou te contar qual é a melhor maquininha de cartão pra você que está começando ou já tem um pequeno negócio mas ainda não tem maquininha de cartão porque quem está começando um negócio precisa de capital de giro, dinheiro na mão então as maquininhas que eu vou falar aqui hoje é pra você receber o dinheiro das suas vendas na hora ou mesmo em até um dia útil pra você poder já reinvestir no seu negócio ou mesmo você poder pagar uma conta porque quem é pequeno precisa dessa movimentação de forma mais rápida como sei que nem todo mundo que começa um novo negócio tem um CNPJ então as maquininhas que eu vou falar hoje você consegue adquirir também com o seu CPF, tá bom? Olá, eu sou Sheila Cuenca se você gosta de conteúdos que podem ajudar o seu negócio a ser mais lucrativo, se inscreva no canal e ative as notificações assim o YouTube te avisa sempre que tiver um vídeo novo por aqui caso você queira adquirir qualquer uma das maquininhas de cartão que eu falar aqui hoje tem link aqui na descrição desse vídeo com o cupom de desconto e nessa seleção de maquininhas de cartão que são de empresas confiáveis você não paga aluguel e nem mensalidade então não se preocupe porque as maquininhas de cartão que eu vou falar aqui hoje a única coisa que você vai pagar além da aquisição da maquininha de cartão são as taxas por transação ou seja, é quando você vende então tem a taxa pela transição de pagamento e se você não vender nada você não paga nada a primeira maquininha de cartão que eu vou falar aqui hoje é a do PagSeguro para uma empresa confiável que foi uma das pioneiras das maquininhas de cartão sem aluguel e disponível também para pessoas com CPF o PagSeguro ele oferece atendimento por chat, por e-mail e também por telefone ele possui uma ótima avaliação no reclame aqui de 8.2 e você recebe o dinheiro das suas rendas na hora diretamente na conta digital do PagSeguro que é o PegBank que é uma conta digital bem completa que você pode fazer transações de pagamentos por lá você pode transferir o dinheiro para a sua conta bancária que você mais utiliza como você também pode pagar contas por lá fazer recarga de celular e uma equilidade de coisas você também pode fazer saque em caixas 24 horas e se você achar interessante você pode deixar o dinheiro na conta digital do PegBank porque ela é uma conta rendeira e no aplicativo do PagSeguro você também tem opções para você gerenciar as suas vendas tem o somador de taxas e outras ferramentas que podem ser interessantes para o seu negócio inclusive nas maquininhas de cartão do PagSeguro você tem a opção de recarga de celular ou seja, você acaba ganhando uma comissão de 2% se você vender recargas de celular e as maquininhas do PagSeguro aceitam as bandeiras de cartão Master, Visa, Elo, American Express, Rabal, Hipercard, Hiper, Diners Club aceita também os vouchers Alelo, Sodexo, Ticket, VR e Ben os vouchers estão disponíveis apenas para quem tem CNPJ e que esteja ativo nas áreas de alimentação, refeição e também cultura e com o PagSeguro você pode receber pagamentos no débito, no crédito, no Pix, no QR Code e também enviar links de pagamento e você pode parcelar as suas vendas em até 18 vezes as maquininhas de cartão do PagSeguro tem garantia de 5 anos o PagSeguro ele oferece 6 modelos de maquininhas de cartão para você escolher aqui, pode ser mais interessante que o seu negócio tem os modelos Smart que custam um pouco mais caro do que os modelos que eu vou falar aqui mas se você quiser saber quais são os modelos vou deixar na descrição do vídeo todas as maquininhas de cartão o nome de todas elas aí o que você achar interessante é só você clicar no link que tem ao lado às vezes tem algum desconto, tá bom? dá uma olhada depois então o modelo que eu vou falar primeiro é a Moderninha Pro 2 que é um modelo de maquininha completo que imprime o comprovante para o seu cliente e também consegue enviar por SMS ela tem uma duração de bateria de 12 horas ela tem essa tela touchscreen e também tem um teclado físico que pode ser mais confortável na hora que você está digitando e também você acaba tendo às vezes mais mobilidade para você poder fazer as transações de pagamento ela já vem com planos de dados, incluso que é gratuito e ela também se conecta pelo Wi-Fi ela aceita pagamentos com cartão de chip, tarda e também por aproximação essa maquininha é bem interessante para ficar no balcão também para fazer delivery outro modelo de maquininha que pode ser bem interessante para o seu negócio é a Moderninha Pro 2 que ela é bem compacta, você consegue carregar ela em qualquer lugar porque ela não tem muito volume e também ela pode ser interessante também para ficar no balcão é uma maquininha rápida para poder fazer as transações de pagamento só que você não consegue imprimir o comprovante para o seu cliente apenas envia por SMS ela já vem com plano de dados, incluso e ela também se conecta pelo Wi-Fi essa maquininha tem uma duração de bateria de 10 horas e aceita pagamentos por chip, por tarda e também por aproximação agora se você quiser um modelo de maquininha mais simples tem a Minizinha Chip 3 ela também já vem com chip com plano de dados gratuitos então ela vai se conectar tanto pelo 3G como também pelo Wi-Fi ela tem uma duração de bateria de 10 horas ela aceita pagamentos por aproximação e cartão de chip e ela envia o comprovante para o seu cliente por SMS agora se você quiser uma maquininha um pouco mais simples e que seja mais baratinha tem a Minizinha NFC que é mais um leitor de cartão que ela precisa parear com o seu celular para ela poder se conectar e poder fazer as transações de pagamento mas lembrando que o seu celular ele precisa ter uma conexão à internet para ela poder fazer essas transações ela aceita pagamentos por cartão de chip e também por aproximação e a duração da bateria dessa maquininha é de até 4 horas e as taxas de transação que o PagSeguro cobra depois eu passo para você quais são as taxas juntamente com as outras maquininhas de cartão para a gente poder já fazer também uma simulação para ver em custos reais o quanto você vai pagar por transição de pagamento a segunda empresa de maquininha de cartão que eu vou falar é a Tom que é uma empresa da Stony e ela oferece uma conta digital bem enxuta que ela é mais focada para você poder fazer as suas vendas então você também vai encontrar de forma bem fácil o simulador de taxas que vai te ajudar a precipitar melhor o seu produto ou serviço e você também consegue gerenciar as suas vendas e você recebe o dinheiro das suas vendas em apenas um dia útil diretamente na conta digital do Tom e de lá você pode transferir o dinheiro para a sua conta bancária caso você adquirir a maquininha do Tom com seu CPF eles enviam para você um cartão pré-pago que você consegue sacar o dinheiro das suas vendas também em caixas 24 horas e com esse cartão você também consegue fazer compras online e também estabelecimentos físicos no Tom você tem suporte de atendimento por chat e também por WhatsApp ele tem uma ótima avaliação no reclame aqui de 9.1 e a aquisição da maquininha de cartão do Tom é em sistema de comodato e ele oferece também uma garantia vitalícia enquanto você estiver com os serviços do Tom caso sua maquininha de cartão apresente algum defeito no longo do tempo basta você solicitar a troca da maquininha gratuitamente e as maquininhas do Tom aceitam as bandeiras Mastercard, Visa, Elo, American Express, HyperCard e as wallets de pagamento Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay e com o Tom você consegue receber pagamentos no débito no crédito e também links de pagamentos que seriam boletos o Tom oferece 4 planos de taxas diferentes e o plano Black Tom é o que tem a menor taxa de juros então é a melhor relação entre custo e benefício pra você porque o que você paga em taxas acaba equivalendo ao valor que você paga na aquisição da maquininha de cartão e dentro de cada plano de taxas do Tom você pode escolher entre 4 modelos de maquininha de cartão que tem o modelo desde o mais completo ao mais simples e na descrição desse vídeo também vou listar o nome de cada uma dessas maquininhas de cartão pra facilitar na hora de você poder comprar a maquininha de cartão com o link com cupom de estudo de 10% aqui do canal assim você consegue comprar um pouco mais barato caso a maquininha do Tom seja mais interessante pro seu negócio e o modelo de maquininha mais completo do Tom é a T3 que ela imprime o comprovante pro seu cliente e você também consegue enviar por SMS ela vem com essa tela touchscreen e também ela tem um teclado físico esse modelo de maquininha de cartão ela aceita pagamentos por chip, por tarja e também por aproximação essa maquininha já vem com plano de dados gratuito e também ela se conecta pelo Wi-Fi então ela vai se conectar tanto pelo chip como também pelo Wi-Fi e a duração da bateria dessa maquininha é de 7 horas esse modelo de maquininha é bem interessante tanto pra ficar no balcão como também pra fazer delivery e caso você quiser uma maquininha um pouquinho mais barato e que seja mais compacta tem o modelo T2 que tem uma boa tecnologia também e tem uma duração de bateria um pouco maior esse modelo de maquininha ela se conecta tanto pelo Wi-Fi como também pelo chip de dados que já vem com ela que é gratuito ela envia o comprovante pro seu cliente por SMS e aceita pagamentos por chip, por tarja e também por aproximação esse modelo de maquininha é bem interessante pra você poder fazer também vendas externas e que você precisa de uma duração de bateria que pode durar praticamente o dia inteiro, tá? e ela tem 12 horas de duração de bateria agora se você quiser um modelo de maquininha um pouquinho mais simples com baixo investimento tem um modelo T1 chip ela também já vem com plano de dados gratuitos e também se conecta tanto pelo 3G como também pelo Wi-Fi a duração da bateria desse modelo de maquininha é de apenas 6 horas ela aceita pagamentos por chip e também por aproximação e ela envia o comprovante pro seu cliente por SMS e a maquininha mais baratinha e mais simplesinha do Tom é a T1 ela ainda precisa da conexão do seu celular pra ela poder fazer as transações de pagamento porque ela é apenas um leitor de cartão que aceita pagamentos por chip e também por aproximação e a duração da bateria dessa maquininha é de até 4 horas e você consegue enviar o comprovante pro seu cliente apenas por SMS lembrando que vai utilizar os dados móveis do seu celular com esse modelo de maquininha e a terceira empresa de maquininha de cartão que eu trago aqui hoje é o Mercado Pago ele tem algumas características muito parecidas com o PagSeguro mas um dos diferenciais do Mercado Pago é a duração da bateria das maquininhas ele oferece suporte de atendimento por chat, por e-mail e também por telefone e no Reclame Aqui o Mercado Pago tem uma boa avaliação de 7.2 e você recebe o dinheiro das suas vendas na hora diretamente na conta digital do Mercado Pago que é uma conta digital bem completa muito parecida com o PagSeguro que você tem agência e conta e também caso você queira você pode transferir o dinheiro da sua conta bancária ou você pode também sacar em caixas 24 horas você consegue fazer pagamentos de contas também pelo aplicativo ou mesmo fazer investimentos que inclusive você consegue investir em criptomoedas ah, e se você deixar o dinheiro na conta direto do PagSeguro ele vai render 100% do CDI no aplicativo do Mercado Pago você também tem a aba de vendas e você consegue gerenciar as suas vendas e também tem o simulador de taxas e nas maquininhas do Mercado Pago você também tem a opção de vender recargas de celular com uma comissão de 2% e as maquininhas do Mercado Pago tem garantia de 3 anos as maquininhas do Mercado Pago aceita as bandeiras de cartão Mastercard, Visa, Hypercard, Hyper, American Express, Dynas Club, Cabal, Elo e também aceita os vouchers Sodexo e Alelo assim como no PagSeguro você precisa ser um CNPJ nas áreas de alimentação e refeição para você poder vender nos vouchers, ok? também aceita as wallets de pagamento Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay com o Mercado Pago você consegue aceitar pagamentos no débito, no crédito no Pix, no QR Code e também enviar links de pagamento e você também pode parcelar as suas vendas em até 12 vezes e o Mercado Pago tem 4 modelos de maquininhas de cartão diferentes que podem ser interessantes para o seu negócio tem o modelo que é Smart ela tem uma duração de bateria bem interessante de 72 horas ela já vem com planos de dados 4G, incluso, que é gratuito e ela também se conecta pelo Wi-Fi, ok? ela imprime o comprovante ela aceita pagamentos com cartão de chip, tarda e também por aproximação o modelo Point Pro 2 também é uma maquininha bem completa ela também imprime o comprovante para o seu cliente já vem com planos de dados 3G, que é gratuito e você também pode conectar essa maquininha no Wi-Fi ela aceita pagamentos por cartão de chip, tarda e também por aproximação a duração da bateria dessa maquininha é de 24 horas e o modelo Point Mini Chip é o modelo mais compacto e mais simples um dos mais simples que o Mercado Pago tem ela também vem com planos de dados 2G e também ela se conecta pelo Wi-Fi ela envia o comprovante para o seu cliente apenas por SMS ela aceita pagamentos por cartão de chip e também por aproximação a duração da bateria dessa maquininha é de 8 horas e o modelo mais simples de todos é a Point Mini NFC ela também é um leitor de cartão, precisa de parear com o Bluetooth do seu celular e seu celular precisa ter uma conexão à internet para ela poder fazer as transições de pagamento ela envia o comprovante para o seu cliente por SMS e lembrando que você vai precisar dos dados móveis do seu celular para poder enviar o comprovante para o seu cliente e com esse modelo de maquininha de cartão você consegue aceitar pagamentos por chip e também por aproximação a duração da bateria dessa maquininha é de 10 horas agora que você já conhece um pouco mais sobre essas empresas de maquininha de cartão e as diferenças do que elas oferecem agora vamos falar sobre as taxas quais são as taxas que cada uma dessas empresas oferecem para você toda vez que você fizer uma venda então para você vender no débito pelo PagSeguro você vai pagar uma taxa de 1,99% agora se você vender no Tom a taxa no débito vai ser de 1,39% e se for no mercado pago 1,99% igual do PagSeguro agora se você vender por cartão de crédito para o seu cliente em apenas uma vez que é o Avisa no PagSeguro você vai pagar uma taxa de 4,99% no Tom 3,20% e no mercado pago 4,98% se for no crédito em duas vezes no PagSeguro você vai pagar uma taxa de 9,91% e no Tom a taxa de 4,62% na bandeira Visa e Master nas outras bandeiras tem um pouquinho de diferença depois eu coloco aqui para você saber e no mercado pago a taxa de 9,90% e quanto que é a taxa delas no crédito parcelado em 12 vezes? talvez no seu negócio você acaba não utilizando em 12 vezes mas é interessante você saber agora no PagSeguro a taxa que você vai pagar é de 22,59% para você receber o dinheiro na hora isso está incluído o valor da taxa de parcelamento com a de liberação no Tom a taxa de 12,99% e no mercado pago 22,59% e afinal de contas qual seria esse valor em reais porque às vezes a gente não tem muito essa noção então vamos fazer uma simulação aqui como se a gente fizesse uma venda de 150 reais e parcelamos em 3 vezes para o cliente no PagSeguro você vai receber um valor de 133,06 reais para você receber o dinheiro na hora o Tom vai liberar o dinheiro em apenas um dia útil mas você vai ter um valor de 141 reais e 78 centavos isso se for nas bandeiras Visa e Más e no mercado pago você vai receber o valor de 133 reais e 8 centavos para você receber o dinheiro na hora e qual é a melhor maquininha de cartão para o seu negócio? isso vai depender do seu tipo de negócio porque para você às vezes pode ser mais interessante você aceitar todas as bandeiras de cartão inclusive as vouchers de alimentação e refeição e ter também uma conta digital completa então nesse caso para você pode ser mais interessante tanto o PagSeguro como o Mercado Pago agora se você acha que é mais interessante para o seu negócio você ter um preço que seja um preço do seu produto ou serviço que seja mais competitivo e você tenha uma redução de custos então vai ser mais interessante você ter taxas mais baixas então as maquininhas do Tom vai ser a melhor opção para você porque assim você consegue reduzir seu custo e você consegue oferecer um preço mais interessante para o seu cliente e não se esquece de olhar na descrição desse vídeo que eu deixei o nome de todas as maquininhas de cartão aí para você poder comprar de forma mais simples e mais fácil e também tem cupom de desconto então já vai te ajudar a dar uma economizada aí na hora da aquisição da maquininha de cartão além de tudo você consegue parcelar as maquininhas de cartão em até 12 vezes e todas elas enviam com frete grátis bem, eu vou ficando por aqui eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu curtir e se inscreva no canal para você receber os vídeos em primeira mão e se você ficou com alguma dúvida deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo e se inscreva no canal e a gente se vê para lá e aí A CIDADE NO BRASIL